Olá amigo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia. Previsões para os jogos de gala. A Gala Games agora tem 1,3 milhão de jogadores ativos. Ao mesmo tempo, eles compraram mais de 26 mil NFTs, sendo o mais caro vendido por 3 milhões de dólares. Esses números comprovam o sucesso considerável do projeto no momento. No entanto, as perspectivas para os jogos de gala a médio e longo prazo continuam em causa. O fato é que o desenvolvimento de videogames é um processo muito complexo e caro, com resultados imprevisíveis. A história dos videogames está cheia de exemplos quando um jogo muito promissor com desenvolvedores legais com orçamento ilimitado falhou miseravelmente após o lançamento. Portanto, é muito difícil prever o futuro de qualquer empresa desse setor. Acontece que as perspectivas da Gala Games são completamente dependentes do sucesso de seus jogos. Se eles reunirem um público grande o suficiente e forem bem-sucedidos financeiramente, a startup sobreviverá. Caso contrário, a Gala Games será outra empresa que os videogames mataram. Brink está bastante otimista sobre o futuro do projeto. Nossa cadência de lançamento atual está planejada para ser de cerca de 8 jogos por ano. Temos 26 títulos em desenvolvimento e estamos muito ansiosos para lançar mais títulos. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigada.